O Sebrae ajuda você a encontrar o caminho certo. Veja só! O Sebrae ajudou esta empresa de chocolates de Pomerode a dar o salto que faltava. Por meio de uma consultoria de design, a empresa aumentou o faturamento e não para de crescer. O Sebrae nos ajudou a desenvolver embalagens adequadas ao nosso produto. Passamos a vender diretamente ao consumidor e aumentamos o nosso faturamento em 300%. O Sebrae mudou a vida deles. Mude a sua também! O Sebrae mudou a vida deles.